Olha, amanhã é aniversário de Criciúma, nossa cidade completa 142 anos e claro que vai ter comemoração. Quem traz os detalhes da programação e de como a cidade se prepara é o nosso repórter Juno César. Uma grande expectativa de fato para o aniversário de Criciúma que vai acontecer com uma programação toda especial em todo o município. Tem uma programação muito especial em vários pontos da cidade, mas especialmente aqui, onde nós estamos nesse momento, que é a região aqui do Parque das Nações, estou exatamente aqui na Rua da Gente. E vale já lembrar você, motorista, você que vai sair da sua casa, com a família para dar uma volta, para curtir essa programação especial. A Rua da Gente aqui estará bloqueada, estará fechada ao longo de todo esse evento, porque ela servirá apenas como estacionamento. Então você vai poder vir aqui com o seu veículo, com o seu automóvel, estacionar nesse local e acessar o Parque das Nações. Algumas informações interessantes aí para você. O Parque das Nações, a partir das 13 horas, terá apenas dois acessos liberados. E as pessoas terão que passar por esses acessos, vão receber aí uma pulseirinha e vão ter que apresentar o cartão de vacinação e estar usando máscara. Além disso, quem não tiver o cartão de vacinação pode apresentar aí, então, pelo menos um atestado de que não está com a Covid-19. E utilizando máscara. Isso realmente é muito importante para poder curtir todas as atrações que nós teremos aqui. Em especial, o grande show nacional com a dupla João Neto e Frederico. Agora tem uma informação também interessante, viu? Nós podemos ter esse show nacional cancelado ou transferido. O prefeito de Cristiúma Clésio Salvaro vai se reunir com autoridades sanitárias para falar a respeito desse evento. Existe uma grande onda, realmente, da Covid-19 mais uma vez. O pessoal mais uma vez contaminando, né? Inclusive, aí já há alguns hospitais lotando, enfim, as pessoas pedindo testes. Por conta disso, esse show pode ser cancelado ou transferido. Nós continuamos acompanhando esse caso, novas informações na nossa programação ou mesmo no portal ND+. De qualquer forma, só para o pessoal ter uma ideia do que nós teremos no dia, às 8 horas da manhã tem uma missa de celebração na Catedral São José. Às 9 horas tem o tradicional corte do bolo de aniversário, ali bem no centro de Cristiúma, com algumas apresentações artísticas também. Às 10 e meia da manhã, a inauguração da Escola Filho do Mineiro, que é um sonho antigo já daquela comunidade local. Uma nova escola sendo inaugurada, então, no município de Cristiúma. E aí, a partir das 17h30, tudo acontece aqui no Parque das Nações, com várias apresentações artísticas, inclusive com o João Neto Frederico. Claro, se isso se confirmar, porque o prefeito ainda vai fazer uma reunião para saber se mantém ou não esse show que está para acontecer aqui em Cristiúma. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Juno.